Feltrar, viciar. Isso aqui, minha filha, quanto mais eu caseio, mais eu quero casear. Isso aqui, ó, isso aqui vicia mesmo, mesmo. Aqui, ó, o catálogo que eu ganhei. Deixei aqui até de decoração, que é tão lindo isso. Não é lindo, gente? Deixei de decoração. Aí Jandira, vizinha aqui da frente, fofoqueira, chegou aqui, viu isso, falou assim, ah, tu trabalha mesmo ou faz só artesanato? Porque você não sai de casa. Eu daí falei assim, ó, Jandira, não sei que tanto trabalho que você tem, que você tem tempo de cuidar da vida de todo mundo, né? Impressionante. Se você for contar o tempo que eu trabalho aqui dentro desse ateliê, eu sou praticamente um workaholic, tá? Workaholic. trabalho aqui o dia inteiro. Fim de semana, em feriado, que tu tá de folguinha, eu tô trabalhando igual uma tanajura aqui dentro, tá? E não é pra aturar desaforo o seu, não, entendeu? Vaza daqui, Jandira, da linha, vaza, vaza daqui, tá? Que eu tô legal de você. Tá vendo como eu ganhei a bolsada? Tá vendo? Jandira, bolsada, casear que eu ganho mais. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL